Música Olá malta e sejam muitíssimo bem vindos a mais um capítulo do Third Age of War Moss com os Orcs das Montanhas Velosas aqui no canal dos WF Games e cá estamos nós depois no último episódio e termos voltado a recuperar a Rakiabur contra o nosso inimigo dos Elfos Silvestres tivemos aqui uma grande batalha contra um exército de elite que já estava bastante desgastado mas o nosso grande general Musluk com o seu exército de elite conseguiu dar cabo deles de maneira relativamente fácil numa ótima batalha e agora prepara-se para ir para o Edibord e também tivemos aqui a batalha ao pé de Gundabad onde ajudamos os nossos irmãos com aqueles exércitos de auxílio com os Drums of the Deep que existem em Moria e em Gundabad podem usar para as duas confederações de Orcs se ajudarem mutuamente na guerra contra o Banho e falando em guerra contra o Banho a nossa suspensão contra Arnor potencialmente continua também o Gazbak está agora pronto para sair de Kameth Brin e para o fazer em conjunto com o Azog este general que não estava a ser usado aqui em Gonstork e eu decidi pegar nele precisamente para conseguir ajudar aqui contra Arnor mais na frente norte onde a gente está precisando de se expandir antes que eles continuem a aparecer com muitos exércitos o nosso Lord Burts que também estava desocupado prepara-se para seguir para Imladris que parece que está abandonada por eles neste momento para tentar recuperá-la e obviamente que aqui no sul em Hollingate e Moria continuamos na defensiva porque nós sabemos que existem full stacks de anões e de Arnor nesta zona onde a gente teve que retirar e pronto, e aqui também nos preparamos com o nosso alto-chefe Mausak e o Nagluk para em breve marcharmos sobre a última região dos Elves Silvestres aqui em Erinond e pronto, malta, e basicamente é isso que está decorrendo o jogo dinâmico e nesta campanha eu vou já sem mais demoras passar para o próximo turno onde irei então falar das vossas decisões desta semana que ainda são algumas até algumas mudanças de estratégia e de tática por parte de vocês e irei falar também da vaga que ainda está por preencher malta, há bastantes semanas que está por preencher atualmente é raro passar tanto tempo sem conseguirmos preencher uma vaga mas é verdade desta vez assim é o exército de Gundabad pede assistência de Azog que deve ter sido atacado por este por este exército de Arnor bem, de qualquer maneira a minha ideia era atacar Arnor era usar o exército de Azog precisamente para ajudar aqui contra este Argeleb para depois avançar para Morvatar em conjunto com o Gasbac se for necessário e eu vou aceitar neste caso então o request mas bem, pensei que poderíamos ir para a batalha mas não não fomos basicamente Arnor andou para a frente está bem eles devem ter comido o exército de Nabad e nem me deixaram sequer entrar na batalha eu pensei que este tipo de mecanismo ia me permitir basicamente entrar na batalha para auxiliar como um exército aliado mas não por alguma razão não deu ok não preciso de mais generais muito obrigado só mais avançada acho que já é a segunda ou terceira vez que acontece antes da campanha ora muito bem malta vamos então aqui às estratégias do jogo dinâmico antes de mais quero voltar a recordar então que está a quinta vaga aberta para o jogo dinâmico ainda ainda ninguém a preencheu e volto a recordar para aqueles que não sabem como é que vão participar no jogo dinâmico é muito simples quem quiser participar basta escolher um dos generais disponíveis e comentar aí embaixo a dizer que quer controlar esse general e que se compromete a a controlá-lo até à sua morte do general não é a morte da pessoa que está a controlar obviamente mas do general e obviamente que se não disser que se compromete terá então que no meu comentário de resposta a confirmar que essa pessoa entra no jogo dinâmico então aí responder a dizer que se compromete sem isso não pode participar no jogo dinâmico por questões próprias que já em várias outras iterâncias do jogo dinâmico anteriormente em outras campanhas eu tive problemas com pessoas que simplesmente desapareceram a meio e que não deram mais palavras se preciso de algum compromisso por vossa parte se querem participar e basicamente em que é que isso consiste o jogo dinâmico vocês controlam o geral e controlam tudo aquilo que que ele pode fazer na campanha desde conquistas ao exército dele os portamentos que eram para o exército dele se conquistarem alguma região dentro das que conquistarem podem escolher uma para gerir totalmente desde construções a gestão de impostos também à guarnição da própria cidade ou castelo e obviamente que enquanto general podem decidir se ele é dreadful chivalrous se querem o que é que querem fazer relativamente aos prisioneiros que apanharem dos exércitos ou das cidades conquistarem portanto tudo basicamente que o general pode fazer por si vocês controlam completamente neste jogo dinâmico que torna o nosso canal tão próprio tão interativo aqui nos tablet games e os generais que estão disponíveis para controle são dois basicamente são três desculpem são o Iago que está em Ostork neste momento aqui na nossa capital o Lord Burts que está neste momento a caminhar para Imladris está aqui com uma pequena força e o Azog que neste momento está então com este exército cá em cima para poder apoiar contra Arnor portanto é só escreverem nos comentários o nome do general que querem controlar e serem o primeiro a comentar obviamente para poderem participar é a maneira mais justa de selecionar a pessoa que deve controlar porque obviamente que isto aqui funciona tudo por ordem de chegada e pronto malta é isso se quiserem participar do jogo dinâmico então é essa é isso que devem fazer e neste momento geral eu dou permissão completamente livre em termos de conquistas de cidades dentro do bom senso como é óbvio mas neste caso como nós já decidimos dentro do conselho tribal que basicamente corresponde à nossa discussão no discord entre todos os membros do jogo dinâmico que estamos neste momento ainda numa guerra de duas frentes na frente leste basicamente contra os anões e os elfos e uma frente oeste basicamente de Arnor nós temos neste momento três forças na frente leste e temos basicamente duas controladas por jogo dinâmico na frente oeste por isso precisamos sem dúvida que o novo membro do jogo dinâmico opere nesta área aqui de Arnor até lá enquanto que não aparecer ninguém eu irei ajudar eu próprio com os meus próprios exércitos e seguindo as vossas sugestões e ideias como é bem agora partindo para o jogo dinâmico propriamente vamos então começar aqui com as vossas decisões com as pessoas que já cá estão começamos com o Naglog que após eu ter falado então da grande indisponibilidade de recrutamento de Trolls e Wargs porque demora muito tempo a recrutar no último episódio de facto ele diz que não tem problema e que quer que os recrutamentos sejam de acordo com a disponibilidade de unidades que existirem neste momento e proporcional àquilo que for possível recrutar portanto ele diz que não se importa também de preencher o resto dos espaços com unidades de infraestrutura pesada e arqueiros caso os Trolls morrem assim tanto de ter pescado portanto temos aqui um Troll e um Org que estão a marchar para em mim para preencher aqui e depois então se calhar vamos então preencher com estas unidades de infraestrutura pesada e arqueiros como ele pede aliás temos também aqui esta unidade de infraestrutura pesada que vai também já ir para o meu alto chefe mas pode ir para ele e assim faltam-lhe só 3 unidades para preencher arqueiros se calhar é importante porque ele só tem aqui 2 se calhar recortar mais 2 arqueiros e mais uma de infraestrutura pesada faz sentido se calhar temos aqui já mais um arqueiro mais uma infraestrutura pesada já vem aí portanto estes 2 recrutamentos já poderão seguir a seguir no próximo turno eu vou continuar a recrutar é equipa dentro para Ostor porque eu tive muitas forças de armor aqui à volta e não vou gostar muito disso confesso pronto estas são as 2 do Naglog para depois eventualmente então quando tiver o seu full stack recuperado seguir com o nosso alto chefe para Erin onde iremos acabar com os elfos silvestres eu também gostaria muito de continuar a preencher o exército do meu alto chefe mas aqui é difícil nesta zona até porque já não tem grandes recrutamentos que possa fazer talvez aqui a Erin Dolan por acaso até dê alguma coisa vamos ir recrutando aqui umas infantariazinhas Tarfilim também pode preciso continuar a preencher é com infantaria portanto é assim no próximo turno estas tropas também já estão recrutadas para o meu alto chefe depois relativamente ao Xagul ele continua a dizer para continuar na defensiva esta boa estratégia aqui cumprir como ele disse esta semana no Discord cumprir o seu próprio nome que é Xagul o guardião o nome do utilizador dele e a fazer jus ao nome a manter uma posição defensiva neste momento ele pede no entanto para recuperar tropas desgastadas em Moria e transferir a catapulta para os seus extra colocando uma unidade de descarmistas que ele tem aqui que é esta por isso eu vou pôr estes descarmistas aqui vou trazer esta catapulta para cá e vou transferir as unidades para Moria que podem retreinar nós neste momento temos um espaço de 1, 2, 3, 4, 5 unidades que podem retreinar as que estão mais debilitadas são estas ok vamos retrena-las então e depois ainda há mais uma que deve retreinar também bem eu posso dispensar um snaga aqui e para a última que falta retreinar que é basicamente este heavy golfe infantry aqui para retreinar também eu agora como estou a jogar o Rome novamente com a Europa Barbarão e estou a gostar bastante de voltar a jogar essa campanha eu já me esquecia que no Rome há uma coisa muito boa comparada ao medieval é quando se retreinam tropas elas se retreinam todas no no turno tipo todos os 10 slots basicamente são para retreinar tropas aqui infelizmente vai corresponder aos slots de recrutamento também portanto vou demorar dois turnos a retreinar estas e já agora o Chagul também isto já não é nas decisões dele mas uma sugestão que ele deu que seria recrutar tropas e levar para o Forte a leste de Moria que eu tive muita dificuldade a ver quando abri a campanha devo dizer porque ele tem muralhinhas brancas e fica mesmo aqui no meio da neve mas está aqui que ele diz que é uma boa sugestão uma boa ideia para servir como banco de reservas diz ele o termo que ele usa eu acho que é uma ideia interessante sobretudo para ir alimentando Moria e Hollingate caso seja caso alguma delas caiam por exemplo eu acho que a ideia é essa e servir sempre aqui como apoio porque obviamente que a guerra virá sempre daqui não é não vem desta frente porque isto é já controlado por Mordor aqui ou por Isengard azul portanto eu penso que será uma boa ideia fazer isso e podemos recrutar essas tropas a partir de Karas Galadon e Keren Amroth que são dois sítios de escrutamento aliás Karas Galadon é um bocadinho mais eu não vou se calhar estar a gastar dinheiro com unidades muito boas de elite porque também temos que gerir os recursos mas vou recrutando estas unidades um bocadinho mais básicas para irem aqui para para este forte então e servirem como eventual apoio caso seja necessário então muito bem e depois temos então o Gazbag que diz então para seguir para Morvatar a ideia é até conquistar em conjunto com o Azog eu vou prosseguir então talvez ela até consiga conquistar isto sozinho agora eu não sei se o Azog sozinho consegue derrotar esta força sinceramente eles têm unidades bastante boas eu tenho uma coisa boa aqui que são as catapultas e a balista portanto se calhar posso tentar fazer isso e se o Azog por acaso morrer aqui não é um drama muito grande e ele deixou também a possibilidade de se for necessário depois apoiar na conquista de Imladris até porque a ideia dele é conquistar Morvatar e voltar para Kameferin ele disse mesmo para tentar fazer aqui um acordo entre 3 generais para ir para Imladris para já eu acho que não é necessário o Gazbag porque sinceramente temos o Lord Burts a seguir para lá e eu penso que ele sozinho talvez consiga até conquistá-la vai depender também destas forças que estão aqui se calhar até vou esperar que sejam portar as algumas tropas em Ostork para continuar a preencher o exército dele porque não pegar se calhar até aqui numa catapulto numa balista em Voxa Traum para melhorar o exército dele se houver alguns mercados que eu posso soportar no caminho também farei e penso que ele sozinho vai conseguir obviamente que se não conseguir se for precisado de apoio se eu vi que é preciso mesmo eu obviamente que aceitarei à tua ajuda e aceitarei de bom grado e trarei o Gazbag para ajudar aqui mas para já acho que Morvatar ele sugeriu também que após fosse conquistada Morvatar o exército do Azog conquistasse Shedun aqui em cima e serviço como exército de defesa regional eu acho uma boa ideia também para continuarmos a avançar para aqui e assim temos um bom avanço contra Arnor fazemos aqui uma parede uma linha reta basicamente Shedun até lá abaixo a Olengate obviamente o ideal seria até Austin e Nedio mas fazemos bons avanços contra eles acho que era uma boa ideia e ficava aqui tipo exército de defesa regional do norte digamos assim e eu acho uma boa ideia e até tentarei fazer isso mas vai depender um bocadinho aqui do que é que vai acontecer com este Angelep que é uma batalha que eu acho que vou lutar neste turno muito sinceramente malta para tentar despachar estes gajos vai depender também do que restar deste exército se eu vi que ele fica muito mobilitado depois desta batalha vence eu regresso com ele para o Stork para retreinar tentar até retratar mais algumas tropas e depois seguir então para Shedun tal como foi planeado vamos ver o que é que faz sentido porque Shedun parece mal defendida mas a gente não sabe bem se isso é verdade ou não não é? eu precisava de outro espião nesta zona eu acho que o Stork poderia recrutar algum acho que só o Stork é que pode vamos se calhar cancelar aqui um destes recrutamentos e ah não pode já estamos no limite mas também mover este espião daqui não sei se é boa ideia porque já não chegou a conseguir construir torres de vigia aqui mas também aqui não há uma zona que não interessa muito controlar tanto assim a Nova Haglau tem aqui uma região bem à perto mas vamos ver ali Shedun também como é que está pronto aqui umas boas ideias então por parte do do Gazbag também e por fim falta-nos falar do Musul que fez aqui só uma pequena alteração na sua trajetória ele diz que quer então vir para o Edibor cercá-la e perseguir com o cerco até que eles fazam Sally Out ou que a gente consiga de alguma maneira fazer com que eles se rendam sendo que em vez de fazer o que ele queria a seguir que era basicamente voltar por Racky a Rua e dar a volta aqui ir para Taur Filin e depois preparar-se para Iperinon ele diz que não que uma melhor ideia seria neste caso conquistar o Edibor retreinar as suas tropas em Dendume fazer Merge aliás retreinar as tropas em Dendume e depois então auxiliar contra os Elfos Silvestres e eu acho que é uma boa ideia estes Elfos é que são uns Metanois do Caneco meu fogo já tem outra força é que aqui é que eles tiram estas forças de repente isto deve ser impossível eles conseguirem retreinar forças tão rapidamente porque as tropas deles para além de morarem em recortar que eu sei por causa da campanha que joguei com os Elfos para além disso os gajos são são caras as unidades os anões já têm aqui uma força e ele disse que isto foi tudo motivado também por estar aqui o Dane Pé de Ferro o rei dos anões um estral histórico que deu a ideia de recuar um pouco nestas nestas voltinhas e pronto malta basicamente são estas as vossas decisões do jogo dinâmico continuem a mandá-las como se já sabem até ao sábado seguinte após verem o vídeo porque eu costumo gravar sempre ao domingo de manhã deixem-me só ver se há algum tipo de construção que eu possa fazer para continuar a desenvolver as nossas regiões estamos a Bore Breeder talvez ajude um bocadinho com a comida eu acho que ajuda com a comida não ajuda não ajuda boa porque a população ali não está a crescer muito não está não não está a crescer muito em Caras Galadon está estagnada aliás Iron Rain Hunting Lodge vai aumentar um bocadinho a produção de comida também e não sei se este dinheiro chega para custar mais alguma coisa com o dinheiro com o custo destes edifícios normalmente deve ser o guardhouse que permite ter espiões mas não é é o dungeon que permite ter espiões isso que é interessante construir um dungeon no próximo turno em algum sítio se calhar mais na frente para o oeste oh battery permit for the spy onde é que permite for the battery Herakia work por exemplo onde é que eram os outros sítios mais cá para baixo Celebur Taurfilim Celebur talvez seja um bom sítio aqui porque estamos espiando aqui para vir para esta zona porque não bem eu vou então arriscar e vou lutar aqui contra o Argueleve é dar um para um nós temos mais do dobro das unidades deles mas lá está eles têm de boa qualidade da Arnaud aqui de Elite apesar de estarem um bocadinho desgastadas mas os restos têm experiência como alcanazas mas eu tenho as balistas e as catapultas esperemos que isso conte para alguma coisa é pena não ter nenhum troll neste exército confesso que não me dá muita confiança mas vamos tentar bora eu tenho dois vamos então eu tenho eu 씨 P CP и PEC 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 Obrigado. 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 E cá está Anaglo com o seu primeiro discurso, não muito eloquente eu diria, mas curto também. Por um lado é bom. Ora bem, nós temos que avançar contra eles, certo? Eu vou pôr o meu material de artilharia à frente. Os meus arqueirotes à frente também. E temos os Heavy Goblin Archers hoje para experimentar. Estou curioso para ver o que é que eles conseguem fazer aqui. Eles também tinham alguns arqueiros deles, não é? Lanças. Vamos pôr aqui uma pardinha de Skirmishers também no pás. Infanterie. Cá atrás de tudo. General aqui. E temos uma Cavaleireza. Este exército não é o ideal, mas... vamos ter que tentar fazer o melhor possível com ele. Vamos ter que tentar fazer o melhor possível com ele. Quando acertam no inimigo, claro. Vamos lá. Vamos começar. Tem aqui os arqueirotes deles. Em termos de Cavalaria tem 3 unidades que podem ser perigosos para a minha artilharia. Estes aqui batem na boa os meus Rudner Scouts. Como é óbvio. Como é óbvio. Comparado com outros. Estão a disparar bastante longe. mais. A minha artilharia. Vamos retirar cá para trás. Porque os gajos já estão a começar a avançar agora. Mas não vale a pena estar a pôr os meus homens em Lose Formation. Estar por aqui à frente não está a ajudar muito. Estes gajos estão a ir à vida. Vou tentar parar aqui esta Cavalaria. Pelo menos. Fogo meu. Eu disse a Cavalaria meu. Idiotas. Idiotas. Ok. Puta que perigo. Já me foderam aqui. Ui Jesus. Que impacto. Os sarqueiros são idiotas. Não é? Mandei-os claramente retirar para trás. Mas continuam. O que eles acham? O que eles acham? Acham bem. Isto. Olha. Olha. Puta que perigo. Puta que perigo. Eu sabia que isto ia acontecer Sabia que a honoria estar ao pé aqui Não tendo unidades de elite, estou basicamente armado Quer dizer, eu tenho algumas aqui, mas não são suficientes, claramente Eu te amo Amém. Não vocês disparem contra a merda dos cavaleiros deles, caralho. Este exército de maneira nenhuma consegue ir para Shadun. Ele tem que ir para o Astorque para treinar. Mas pode ser ainda que consiga ajudar a safar aqui um bocadinho. Ah, Arnor. Se eu conseguir destruir este exército aqui, já não era mal. Agora volto com estes gajos. Oh meu, merda para esta cabaleria, meu. Eu estou a mandar todos dispararem contra a puta desta cabaleria. Ninguém consegue fazer um caralhete aqui. Foda-se. Disparem, porra. Aberto. Fogo aberto em cima deles. Merda. Pronto. Agora estão a quebrar estes. Puta que os perdeu. Ninguém consegue matar aqui um puta de um cavalinho. Também não percebe esta porra. Disparem, foda-se. Esta carga faz alguma coisa aqui. Estes Ovid Archers foram um pouco caraças, basicamente. Vou agarrar nas costas destes para ver se consigo fazer alguma coisa. Arqueiros. Vocês são quase 200 flechas ao mesmo tempo a serem disparadas. Imaginem o que isso faria contra estes cavalos, não é? Mas vocês não fazem um caralho. Apenas a metade da força do inimigo. 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 Boa no lado, Mano, o inimigo. Aqueles cavalos, já foram. Aba〭a para quem era. Ale, ainda não meu. Este também era o general deles. E conseguiram-me quebrar este lado numa cadeira neste. Conseguiram sim senhora, raios o esparta não. Cavalos da merda. Cavalos da merda. Foda-se meu. As vezes não morrem, cara, a gastar no infantry. Por amor de Deus. Esperem-me nas fuças deles, que é mesmo aqui. Para a licença. Vá orar. 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 Vem-se para aqui, mas a mera desta arga é leve para matar. Ai se eu não acabo esta batalha sem acabar com o gajo. Agora as balanças não trabalhavam ali. Vamos esperar agora. Agora as balanças não trabalhavam ali. Agora as balanças não trabalhavam ali. Eu vou ter que regressar para o stock com esta força. Mas ao menos iluminamos uma de Arnor. Uma grande ameaça de Arnor. Temos esta dos maiores que eles tinham. Sem dúvida alguma. E não matamos a porra deste general ainda caraca. Já para chorra. Se dispara é mesmo na tromba do gajo caraca. Eu acho que tem muitos hit points. Ok. Tchau. 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 E apanhem tudo o que conseguirem. Arga é leve. Arga é leve. Dá-nos muito trabalhinho aqui. Bora perseguir quem conseguirem. Se bem que eu acho que agora já não vamos ter pedalada para perseguir ninguém. Não, eles... Não, as nossas ideias são pesadas para perseguir. Vamos terminar por aqui. Batalha clara. Perdemos 56% das forças. Porra meu, mais de metade. Batalha durinha. Ah, Third Age mesmo. Mas teve um resultado bom. Que foi a queda de mais uma força da Arnor. Mais uma ameaça aqui na frente oeste. E um dos exércitos maiores que eles tinham aqui nesta zona. O que foi bom. Eu duvido que eles tenham forças muito maiores aqui. Agora só se for no coração das terras deles. Ou se já estão a marchar para cá, como é óbvio. E aí, vale o que vale. Vocês sabem que as regiões da Arnor são muito, muito grandes. São muito expandidas. Eles têm realmente muitos territórios. São um grande reino. E aí, vamos escutar. Hummm, será que não é suficiente quanto mais cheio de onde? Se calhar até é Eu vou arriscar que sim Talvez seja O problema é que depois não vai dar para retirar em Shadun, mas... Pronto Bem, agora sim estamos prontos para terminar o primeiro turno de hoje Que ainda não o fizemos Eu não sei porque estou com a ideia que os anões vão-nos ou fazer Sally Out Ou usar esta força para quebrar o cerco Se for assim, bem, voltaremos à batalha, como o Musul que nos pediu Vamos só passar de turno E se assim for também já o episódio vai terminar por aí Porque já vamos com 3 quartos da hora de episódio, não é? Sim senhora Olha, olha, puta que o espariu Que eles saltaram para dentro de vós, Shadrauma, filhos da puta Eu não tenho como vencer isto Vou ter que fazer alto aqui Puta que o espariu Só agora é que decidiram Agora que viram um exército aqui meu à beira Raios do Esparta, meu Foda-se Olha, vou-te a casar a Kala também Bem, a Kala sempre é castelo, tem mais defesa e também tem mais forcitas lá dentro Talvez se consiga aguentar aqui Vai depender da qualidade das tropas de Arnor Mas Arnor agora sim Está a avançar bem para os nossos territórios Bem para dentro das montanhas velozes Ui, ui, ui Isto não é nada bom Nada bom mesmo Nada bom mesmo Nada bom mesmo Desperiu. Foi dois para um só. Mas aqui eu não vou andar a perder tempo. Eu vou atacar já. Eu tenho medo que depois que me ladrissam é melhor muito a guarnição deles. Vamos para o norte. Vamos para o norte da tarde. 15 para 2. Só perdemos 8 homens. Uma vitória claríssima. E lá está Arnold. Já está aqui com mais outra força. O Gazbag eu acho que era o nosso... O nosso general... Simpático, não é? Penso que sim. Deixa-me só confirmar aqui. Depois, Chivalrous. Portanto, nós vamos ocupar pacificamente o Morbatar. Se bem que não é bem preciso, sinceramente. A conversão já está boa. Não sei se vamos ter que dar com o Arnold aqui. É o Corpse de morte, Nath. Escute-me. A destruição deles. Se calhar vamos começar aqui do auxílio do Azog. Também para isso. Eu tenho aqui a tentar ver um bocadinho mais para o norte. Estão aqui para o norte. Há está. Ornor tem estas pequenas forças que vão se juntando em exércitos grandes. Será que vai ser suficiente para defendermos essa cala ou isto vai cair? Puta que pariu. Era só o que faltava. Bem, se isso acontecer eu vou ter que levar o exército de memória de urgência para cima. Vai ter que ser. Vou já retornar as outras tropas todas aqui. Mesmo as próprias de memória. Este conforto. Este é muito conforto. É um Org no forte. Não é má ideia. Ok. Gas back. Isto já está. Conquistar-me ouro à tarde. Henri depois está para cá meto perino. Para já ainda não é uma boa ideia. Porque temos que ter este exército aqui pelo menos. Um que seja para apoiar. Ou para ficar lá dentro para já. Ou derrotar aquele exército depois de seguir para Shedun. Para ser mais seguro. Temos o caminho aberto. Estas tropas continuam pera-me no fundo. E podemos também levar estes dois senhores. O que vai completar o exército. Porque com cinco. E temos cinco espaços. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, temos seis. Foda-se. Um... 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 Ah... Como é? Ah... Mas pode ser com mais um Org, não é? Mas no próximo episódio acho que vamos ter aqui umas batalhinhas interessantes contra Arnor. Parece-me que sim. Parece que sim. Bem, vossa trauma eu vou querer tomá-la, sem dúvida nenhuma, logo de seguida. Isso é aquela que se calhar vamos ter que defender também. Não me admiraria muito também. Movimento das vossas tropas que vocês pedem para todas. Bem, pelo menos conquistamos hoje Morbathar, que já não foi mal. Perdemos ali vossa trauma, mas enfim. Estas são algumas construções e outras que eu possa fazer. Travel roads, em Amino Fuin. Estes elfos de facto são uma tristeza. E aqui ainda está a fazer o Butchery dois turnos para depois poder cortar um espião. Vamos ver. Não sei se também já não cheguei ao limite da gente. Enfim, Aldo, foi o episódio de hoje. Acho que foi um episódio bom para todos os efeitos. Com uma boa batalha ali contra Arnor. Sem dúvida alguma. Pelo menos eu acho que foi uma batalha interessante. E dessa maneira eliminamos também uma das forças maiores que eles tinham nesta zona. E conseguimos agora avançar para Morbathar, também com o Gazbag. E o Azog em breve irá apoiar aqui também para seguir para Shedun e ser o exército de defesa regional do Norte, basicamente. Arnor, por outro lado, está a avançar para os nossos territórios. Conseguiu tomar a Vocha Trauma. Nós vamos no próximo capítulo atacá-los. Logo no início, para tentar retomar isto mais rápido do seu. Para poder juntar este exército de forças de Ostork e seguir para Imladris. Talvez até deixar o Lord Booth em Imladris. Aqui numa frente mais avançada contra Arnor. Veremos aqui, aos poucos, avançando por camadas, digamos assim. Será a guerra das camadas contra Arnor. A camada das Montanhas Velosas. Depois esta camada do meio aqui. E depois a camada mais avançada aqui de Kameferin. E de Keloniak também. E pronto, vai ter que ser um bocadinho assim, desta maneira. Volto a recordar que está então aberta a última vaga no jogo dinâmico. E já, como disse, se quiserem participar e controlar o general. É só comentarem aí embaixo. Serem os primeiros a comentar. E no comentário incluírem então uma parte em que se comprometem a controlar o general. Até a sua morte aqui na campanha. Ou então responderem à minha eventual resposta ao vosso comentário de participação. Quando confirmar a vossa participação no jogo dinâmico. A dizer então que se comprometem a participar no jogo dinâmico. Até o fim do vosso general. Os generais que estão disponíveis são o Iago. Que está aqui em Nostor. O Lord Burks. Que está neste momento a tentar retomar o Vosha Trauma. E o Azog. Que está lá em cima. Perto de Morbantar. E é isso, malditos. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar todos os seres que estão no canal neste momento. Já sabem. Aos sábados. Um medieval kingdoms. 1212 anos. A Dominec com um saco interno humano. Às terças-feiras. Esta campanha. O 3.8 do atual almoço. Com os Orques das Montanhas Velosas. Quartas-feiras. O Europa Barbarum. Com os Ptolomeus. Quintas-feiras. O medieval kingdoms. 1212 anos. A Dominec com o Reino de Portugal. E não se esqueçam também de acompanhar a nossa série do WWE 2K18 Universe Mode. Às terças-feiras com o episódio novo de Raw. Às terças-feiras com o episódio novo de SmackDown. E uma vez por mês. Ao domingo. Um pay-per-view muito especial. A contar. Já no próximo domingo. Malta. Não podem perder. Dia 4 de Outubro. Será o próximo grande evento exclusivo do Modern Night Raw. O Clash of Champions. A não poder aqui. No canal dos WF Games. E é isso. Malta. Fiquem bem. Um beijo. Um abraço muito especial. Até a próxima.